Clara Aberta, 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita as deputadas que façam registro biométrico no terminal. Não, a cultura é a 16. Dá tempo aqui. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. Ofício. Três da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo, em 23 de fevereiro de 2024 e 7 de março de 2024, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.712 de 2024. E-mail recebido pelo portal Fale com as Comissões, da senhora Natasha Kram, pesquisadora da consultoria de associação União de Jovens de Vicente Pinzon, encaminhando o ofício de apresentação da pesquisa diagnóstico para estratégia de prevenção e tortura no tratamento degradante do sistema prisional brasileiro. Segunda parte, passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de... Projeto de lei de número 181 de 2023, primeiro turno, cria multa administrativa no âmbito do Estado para pessoa que invadir local destinado a culto religioso, impedir e perturbar a cerimônia religiosa e de outras providências. Autora, deputada Aliportela. Relatora, deputada Andréia. Projeto de lei de número 181, que pretende criar um âmbito administrativo multa para quem invade local destinado a culto religioso ou impedir e perturbar a cerimônia religiosa. A autora ressaltou, em sua justificativa, que apesar da liberdade de culto ser um instituto consagrado na Constituição da República, o cenário de intolerância religiosa no nosso país é uma realidade. Em seu parecer, na Comissão Constituição e Justiça, ressaltou a impossibilidade de sua proposição fixar a destinação dos recursos arrecadados com multas eventualmente aplicadas por suicidência para se tratar de matéria orçamentária de iniciativa privada do governador do Estado. Assim, apresentou o substitutivo número 1 para promover adequações necessárias. Substitutivo número 2. Estabelece sanção correspondente à multa administrativa à pessoa que invadir local destinado a culto religioso e impedir ou perturbar a cerimônia religiosa. A pessoa que invadir o local destinado a culto ou cerimônia religiosa e impedir ou perturbar o culto fica sujeita à sanção correspondente à multa administrativa. Parágrafo único para fim dos dispostos no CAPT, entende-se por perturbação de culto ou cerimônia religiosa com coincidência permanência no local do culto ou cerimônia religiosa em atitude contrária à determinação das lideranças responsáveis. A multa que se refere ao CAPT do artigo 1º será de 500 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, sendo cobrado em dobro em seguinte hipótese. No caso de atividade ou cerimônia religiosa de matriz africana, se verificada a motivação pública de agente infrator em caso de grave ameaça ou emprego de violência, em caso de reincidência, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, parecer, não havendo discursos escritos, em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota a deputada Macaé. Favorável. Meu voto é sim. Aprovado, parecer. Projeto de lei de número 502, de 2023, primeiro turno, cria um programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pela cheia das concessionárias de usina hidrelétrica no Estado. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Relator, deputado André. Relatório. Projeto de lei cria o apoio à população ribeirinha e demais atingidos por cheias das concessionárias de usina elétrica do Estado. Tendo sido distribuído na Comissão Constituição e Justiça, Segurança Pública, Direitos Humanos, Fiscalização Financeira, recebeu parecer. A proposta foi analisada plenamente pela comissão, que concluiu pela juridicidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1. Esse projeto está na comissão para receber parecer quanto ao mérito do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5º do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 181 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2 estabelece sanção correspondente à multa administrativa. 3. É esse aqui. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de número 502 de 2023, no primeiro turno, na forma substitutiva número 3 a seguir apresentado. Dispõe sobre a segurança de barragem destinada à acumulação de água, sobre a responsabilidade de empresas concessionárias ou autorizadas de serviço público de abastecimento de água e de fornecimento de energia elétrica no Estado. As empresas concessionárias autorizadas de serviço público de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica no Estado, responsáveis pelas barragens destinadas à acumulação de água, obedecerão ao disposto dessa lei, com vistas a garantir a segurança o empreendimento, em consonância com a Lei Federal nº 12.334. Entende-se por compreender a pessoa física ou jurídica que detenha, autorga, licença, registro, concessão, autorização ou outro caso que lhe confere o direito de operação de barragem e de respectiva reservatório ou, subsidiariamente, aquele com direito real sobre terras onde a barragem se localiza, se não houver quem a explore oficialmente nos termos do inciso 4º do artigo 2 da Lei Federal. O empreendedor responsável pela barragem, no que refere ao CAPT do artigo 1º, realizará um plano de segurança de barragem, incluindo um plano de ação emergencial, quando exigido, inspeção de segurança de barragem, revisões periódicas da segurança de barragem, cadastro das barragens no sistema estadual e nacional de informações obrigatórias. Compreendendo o responsável por barragem, aquele que, pelo menos, uma das características previstas no artigo 1º, parágrafo único da Lei Federal, disponibilizará em seu site ou no empreendimento dados atualizados diariamente sobre o volume de água no reservatório e de forma clara e objetiva. Explicará no site relatório mensal anual contendo a variação do volume de água no reservatório no período e orientará a população potencialmente atingida pelo empreendimento a respeito da existência e da disponibilidade de dados atualizados. Realizará em parceria com órgãos e entidades públicas competentes o acompanhamento contínuo das informações do sistema de monitoramento, análise e alerta de fenômenos hidrológicos, meteorológicos, que possam repercutir nas barragens sob responsabilidade, com vistas à prevenção de eventos adversos decorrentes de chuvas intensas. O empreendedor é responsável pela criação de um comitê composto por representantes do empreendedor, das comunidades afetadas direto e indiretamente, pelo empreendimento, na sociedade civil organizada, das prefeituras, dos órgãos e entidades estatais e municipais de proteção e defesa civil e da segurança pública, para discussão, livramento e adoção de medidas preventivas e emergenciais em relação a cada período de chuva do ano, sem prejuízo de participação de outras entidades públicas e privadas. Pela reparação dos danos causados pela instalação, a operação de barragem, bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento, independente da existência de culpa, nos itens de inciso 3 do artigo 4 da Lei Federal 12.334. Esse é o relatório. Para discutir, em discussão, não havendo quem se inscreva para discutir, em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota a deputada Macaé. Sim, presidenta. Eu voto sim, aprovado o relatório. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispense apreciação de plenário. Requerimento de número 7.058, 2024, turno único, requer que seja encaminhada à prefeitura de Divinópolis, pedido de informação acerca das ações realizadas pelo município em pró da população LGBT, a partir do recebimento de R$ 24.466.291,98, repassado pela Secretaria de Estado de Saúde, segunda resolução da CES 8.377, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento de número 7.090, de 2024, turno único, requer que seja... Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, CELOS, pelos 22 anos dedicados ao reconhecimento, respeito e defesa de direitos da comunidade LGBTQIA+, no Estado. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Sobre a mesa, pareceres de redação final do projeto de lei de número 401 de 2023 e 1073 de 2023. Em discussão, os pareceres, encerra a discussão. Em votação, os pareceres, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Passa a presidência, deputado Betão, para requerimentos de nossa autoria. Requerimento de comissão número 9032-2024, deputado André Jesus, requer que seja formulado voto de congratulações com a vereadora Luna da Silva pela relevante atuação na Câmara de Pompel, em defesa da saúde e educação de qualidade e dignidade em prol da pauta LGBTQIA+. Requerimento de comissão número 9035-2024, deputado André Jesus, requer que seja formulado voto de congratulações com Tânia Borges dos Santos pela importante dedicação e cuidado com que desempenha suas funções no Centro de Referência das Juventudes de Belo Horizonte, espaço vital que proporciona diversas manifestações artísticas e culturais das periferias com a juventude negra, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Deputado André Jesus, requerimento de comissão número 9037, seja formulado voto de congratulações com Gladstone Garcia pela vitória do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, faixa roxa, realizada na Arena da Juventude do Rio de Janeiro, bem como pelo vice-campeonato na categoria absoluto com kimono, faixa roxa, meio pesado, Master 3. Também da deputada André Jesus, requerimento número 9036-2024, seja formulado voto de congratulações com Michelle e Luciana Bias Fortes Profeta, pela importante dedicação e cuidado com que desempenha suas funções no Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte, espaço vital que proporciona diversas manifestações artísticas e culturais das periferias com as juventudes negras, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Das deputadas Beatriz Serquira e deputado André Jesus, requerimento de comissão número 9354-2024, requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a importância de instalação de um posto da Coordenação Regional Minas Gerais Espírito Santo da Fundação dos Povos Indígenas, FUNAI, em Belo Horizonte, considerando a necessidade de reestruturação da instituição no Estado de Minas Gerais para a proteção dos direitos e promoção do desenvolvimento dessas populações. Os requerimentos estão em votação, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Então, é só uma revisão do plano de trabalho. Espera aí, espera aí, espera aí. Isso aqui é o quê? Tem que ler tudo? Acho que não precisa ler tudo, não. Não, só dizer que está colocando em votação e sintetizou o plano de trabalho do tema em forma. O relatório, não é, que? Isso. Porque aí alterou, retirou esses dois objetivos e está encaminhando esse requerimento, que é o requerimento aqui. Tem que colocar em votação também. É uma revisão do plano de trabalho de 2013 e 2024, a Assembleia Fiscaliza, que alteram as diretrizes e, junto com ele, o requerimento. Esse aqui não precisa aprovar individualmente, não. É o requerimento. Então, o requerimento, a deputada Andréa Jesus, seja encaminhada a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, CDS, e pedir informações sobre qual equipe disponível para atuação na Casa de Direitos Humanos, quais os serviços oferecidos e quantos atendimentos foram prestados, qual o montão de recursos destinados a esse equipamento e quais os principais gargalos e problemas identificados pela equipe nos últimos oito anos. Quais e quantos atendimentos foram prestados em cada um dos quatro centros de referência de direitos humanos? Quais as equipes disponíveis para atuação nos centros? Qual o montão de recursos destinados a cada um desses equipamentos? Se há previsão de ampliação desses equipamentos no Estado? E quais os principais gargalos e problemas identificados pelas equipes nos últimos oito anos? Como funciona o SARDH? Quantos municípios já aderiram ao sistema? Quais e quantos atendimentos foram prestados em cada uma das três vertentes dos atendimentos? Grupos temáticos, tipos de violência, violação e direitos. Desde o seu lançamento. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento apresentado, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Andréa Jesus. Obrigada, deputado Betão. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Lohana. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedindo informações referentes ao suporte oferecido ao Estado, aos municípios, no que tange ao serviço de acolhimento, encaminhamento de pessoas em situação de rua. Esse pedido é motivado pelas denúncias recebidas em alguns municípios que têm recolhido essas pessoas e seus territórios e abandonado em municípios vizinhos. Requerimento do deputado Betão seja realizada audiência pública para debater as constantes violências de direitos humanos no que têm sido submetidas a comunidades de Água Quente, Passacete, São João do Jacém, localizadas no município de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em razão do avanço das atividades predatórias de mineração que operam na região. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja realizada audiência pública para realizar o balanço e a perspectiva da primeira parada LGBT, parada negra LGBT em Belo Horizonte, realizada na rede AfroLGBT. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública para debater o fornecimento de água, energia, saneamento nas ocupações Guarani-Caiová, povo brasileiro, Pantanal, Nelson Mandela e Contagem. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar a pedir informações sobre a situação das forças de segurança pública no estado de Minas Gerais. Solicito que seja informado quantos agentes de segurança pública foram deslocados para acompanhar a atividade do Rio Grande do Sul. Quem é o responsável pela equipe? Solicito os relatórios diários dos territórios atendidos pela Polícia Militar. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública para debater questões territoriais acerca dos direitos e garantias, bem como discutir estratégias de diretriz salvaguarda do quilombo Família Sanhudo, em Brumadinho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja formulado voto de congratulações ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pelos elevantes serviços prestados em solidariedade aos desabrigados da enchente do Rio Grande do Sul. Requerimento do deputado Celinho Citrossel seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedindo informação acerca do número total de adoções realizadas em Minas Gerais, bem como o perfil dos adotantes, incluindo casais heterossexuais, casais homoafetivos e pessoas solteiras. Seja deputado Celinho Citrossel seja encaminhado ao presidente do Conselho Nacional de Justiça pedindo informação acerca do número total de adoções realizadas em Minas Gerais. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja realizada audiência pública para debater a reparação integral das famílias da comunidade de socorro no município de Barão de Cocás atingida pelo risco do rompimento de barragens sul superior. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada ao grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedindo providências para apurar e coibir possíveis situações que envolvam graves violações de direitos humanos, tais como tortura, maus tratos, negação de atendimento médico, cerceamento do direito à visita, fornecimento de alimentos insalubres para pessoas que cumprem pena de privação de liberdade na penitenciária deputado expedito de Farias Tavares em patrocínio. Pede-se ainda providência junto à administração da referida unidade prisional para extensão do horário de cadastramento das famílias que desejam visitar os custodiados, haja vista que se deslocam muitas vezes de localidades extintas e o encerramento é às oito da manhã. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada ao diretor do penitenciário despedito Farias Tavares em patrocínio, pedido providências para apurar e coibir possíveis situações que envolvam graves violações de direitos humanos, tais como tortura, maus-tratos, negação de atendimento de saúde, cerceamento do direito de visita e fornecimento de alimento insalubre. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater a importância do lançamento do Observatório de Justiça e Democracia em Minas Gerais. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Política Urbana em Belo Horizonte, à Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte, pedindo providências para que a Secretaria de Saúde, bem como os profissionais e usuários do SERSAM, sejam consultados sobre o impacto gerado para o serviço em alteração na área de diretrizes especiais promovidas pela Lei nº 853, de 2024. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja formulado o voto de congratulações com Marciele Del Duque e Agnaldo Zulu pela posse na co-presidência do Centro Central Única das Favelas de Minas Gerais, Cufa. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações à Central Única de Favelas. Seja formulado o voto de congratulações com o Centro Único de Favelas de Minas Gerais pelo trabalho desenvolvido no Estado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública para debater os direitos da cidadania LGBT, bem como a preparação da Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte. Requerimento do deputado Betão seja realizada audiência pública para debater a realidade enfrentada pelos portadores de diabetes tipo 1 em Minas Gerais e o acesso às políticas públicas, bem como o impacto dessas iniciativas no tocante ao acesso à educação, saúde, trabalho e organização da família na perspectiva dos direitos humanos. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública de convidados para debater a escuta do prefeito de Alvinópolis, Rafael Freire, que denuncia graves ameaças em sua vida e outras formas de violência política LGBT fóbicas no município. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira seja formulado o voto de congratulações com Gil Dásio e Esther Concez e José Reinaldo Carvalho pelos 20 anos do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos de Luta pela Paz, marcado pelo empenho da luta internacional por justiça e pela soberania dos povos e nações. Em votação dos requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Indaga os deputados, tem uma matéria para ser colocada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Macaé, Beatriz Serqueira e Betão e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da arte e encerra os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.